O próximo domingo é o dia da Maratona de Porto Alegre e esta 33ª edição do evento teve recorde de inscritos. Serão mais de 7 mil corredores. Com a primeira largada às 6h45 da manhã, frio será um grande obstáculo para os participantes que devem tomar cuidados extras com a saúde. A Deise e a Aline já treinam o ano todo, três vezes por semana no mínimo. Mas quando o inverno chega, é preciso ficar ainda mais atento à saúde. É que além de aumentar o risco de lesões por causa do encurtamento e do enregistrimento muscular, o frio também complica o sistema circulatório. Por isso, a dica mais importante para começar o exercício é sentir... Calor. Basicamente é calor. Ela tem que sentir com a vontade de tirar o casaco e quando ela sentir isso, o corpo está dizendo, está dando sinal. Exato de que já pode tirar e já pode sair ou com menos casaco, ou no mínimo, pelo menos com uma camada de agasalho ali para evitar aquele ar gelado que vai gelando realmente a pele. As dicas valem para a maratona de Porto Alegre que acontece neste domingo, com previsão de temperaturas muito baixas. Com um frio mais intenso do que aquele considerado bom pelos atletas de elite para as maratonas mais rápidas do mundo. O frio ideal para correr uma maratona, em qualquer lugar do mundo, o frio ideal seria entre 12 e 16 graus. Esse seria o ideal. Nós vamos estar abaixo. Ele não é benéfico, ele pode causar sérios problemas para as pessoas. Por isso, a responsabilidade com a saúde anda junto com o exercício. A Aline não deixa de praticar o esporte e estar atenta. A gente começa a prestar mais atenção na hidratação, porque daí o frio a gente não tem muita vontade de tomar água, líquidos gelados, então tem que reforçar mentalmente, tem que tomar mais água. E as roupas, né? Porque aí a gente vem treinar, vem com bastante roupa, tem que ter o cuidado no final do treino também, de se agasalhar bastante. A Deise acaba de ter uma crise de sinusite, por isso vai reduzir o percurso na corrida de domingo. Mas aprendeu como se cuidar e não vai deixar de praticar o esporte por causa do frio. Se tiver realmente muito frio, tiver o ar gelado, né? Para correr, tentar cobrir essa área da boca, né? Para não entrar o ar gelado direto, né? Nas vias aéreas. Fazer também limpeza depois com soro fisiológico, dar uma aquecidinha nele e fazer depois dos treinos, principalmente quando fizer treino à noite, que eu treino à noite também. E, enfim, procurar assim, não pegar o menos frio possível, começar a aquecer sempre com mais roupa. A primeira largada da Maratona de Porto Alegre acontece às 6h45 de domingo e são 7.500 inscritos.